Com um cheiro de perfume barato E um barco tão pequeno a roupa impedida E diz que estava a jogar a bola Com uma equipe da cidade vizinha Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra E a luz com paixão e chova E a luz com paixão e chova E a luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha E as vossas tomam de cima Toma o seu carro Sim, não estava bom A luz com a vida E a luz com paixão e chova Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova Quer ver mais uma Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha Mas quem é que não tem de uma outra Mas quem é que não tem de uma outra Bem pequeno e para a vidinha A luz com paixão e chova É sempre como uma misturinha É sempre como uma misturinha E as voltas para lá Tchau.